Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Tales of Arise e Beyond the Dawn, essa aqui é a parte 5 da DLC. Vamos seguindo aqui, vocês viram que no último vídeo a Naza 1000, ela sumiu por algumas semanas, né? E o Alf e o pessoal tão muito preocupados com ela. Então vamos ver o que vai levar esse enredo da filha do Lorde. E como sempre, eu peço que se gostarem pra deixar o like e compartilhar se possível, que assim vocês ajudam a crescer o canal, beleza gente? Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Jogar aqui no quarto, sem ventilador. E gravar também, não tem como, né? Então se tiver saindo, nem que seja um pouquinho, foi mal. Até afastei um pouco pra evitar problemas de áudio, né? Mas eu acredito que não vai sair pra vocês não. Então vamos lá. É isso aí O que você quer que você me deixe? Ou você quer que você me deixe de fazer uma mulher e me deixe de fazer um bom trabalho? Espere, você não faz isso nada. Certo? Você conhece isso? A arma da pular de fogo não vai me derrubar. Você pode me derrubar. Não, não. Diga, me diga. Você veio aqui, você vai para lá. Você vai para lá. Espere! Não se preocupe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba. Bom, vamos lá. Volte para Viscuinte. Vamos lá, então. É virando pra cá. É só voltar ali pra... O reino do Duhalim. Ah, é literalmente isso. Eu vou ir correndo mesmo, porque eu não sei se vai ter alguma coisa no meio do caminho, algum diálogo, alguma coisa, né? Até eu vou ir manualmente aqui. Olha lá, ó, diálogo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O dilema de Alphen, evento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu não tanco o Low falando que é literalmente o Matsuoka do Kirito, né? Não consigo pensar... não pensar no Kirito olhando pra ele, velho. E o Dohalim falou igual um velho ali pro Low, velho. Opa! O que eu sei, eu sei. Isso não pode ser reconhecido. O que é que eu sei? Nossa! Mais briga. Lá vai. Ei, como se fosse, eu sou o meu Espírito. Não, eu sei. Eu sou o meu Espírito de Lêna. Ai, eu sei. Eu sei o que você pode fazer. Ainda não. Eu sou o imponente do Lêna. Mas... Ele tem o nome de Lêna. Ele tem o nome do Lêna. Quem tem o nome do Lêna. O Tiohariúm. Eu sei. Eu sou o Tiohariú. Eu sei... Mas eu não acredito que eu não acredito. Então, é verdade? O que é que você conhece com a ferramenta? O que é isso? Obrigado. Eu estou ajudando. Bem, eu acho que a gente tem mais um relacionamento com o que eu acho. Bem, eu acho que a gente está procurando o que eu estou procurando, mas é uma questão difícil. E a gente tem que procurar todos os seus amigos. Eu acho que tem alguma coisa que você está procurando. Gostaria de ser um combate. Arphan? Eu tenho o que a inimigo não tem pra onde é. Eu tenho que ter certeza de que... Mas... Ok. Tá bom. Nasamir? O que é isso? Um pouco... Um pouco... Um pouco... Nasamir, espere! O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. O que é isso? E... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Provavelmente ela estava, né gente? Observando eles. E nossa, o Alphen perdendo o controle no vídeo passado foi algo que me surpreendeu. Não que ele já não tenha ficado puto durante a história principal, mas... Ele estava guardando tudo pra ele que estava acontecendo e ainda viu aquilo acontecendo com a Nasamir, né? Ele estourou, mano. Fiquei bem surpreso mesmo, viu? E... O que será que a Nasamir quis dizer com Tenham Paciência? Será que ela está pensando em uma maneira de resolver essa treta entre os povos? Vamos ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? Eu acho que... O que é isso? 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 Tá, só indo seguindo aqui. Bora. E lembrando, gente, se vocês quiserem que eu faça, esse ano não vai dar. Mas... Porque eu tô com outros planos, mas... Série Futuramente do Teos of Arise, vocês falam pra mim, tá? Eu tô com vontade de querer fazer também, né? E até mesmo do Berseria, né? O Berseria é um dos meus favoritos. Eu amo aquele jogo. Então vamos ver como é que vai ser. O que é isso? Aqui é o mesmo lugar, né? Se o dia se tornou, eu acho que é a terra, né? É uma coisa que vai ter tempo. Campo elevado, estalagem Viela Ah, esconderijo de dragon ali, tá A gente anda um pouquinho aqui pra frente E entra na viela, bora Essa cidade de gelo era a cidade do segundo lord Eu só não vou lembrar o nome dele agora Mas eu acho que era algo tipo Garnabalto Uma parada sim Lembro vagamente Vamos lá Esconderijo de dragon Tá, eu pensei que ele estaria aqui Mas aparentemente ele não tá Só subir aqui Não dá Ah, aqui ó Não dá pra pular, a verdade Aqui dentro não dá Tem algo aqui, não Aqui Eu jurava que ele ia estar aqui Não tava Deixa eu ver se a mulher sabe de algo Não Só carregar aqui Só carregar aqui Ahn Peraí, vamos lá Triângulo Syslodena Praça central Ah, Alameda da praça central Ah, é bem lá onde eu vim, tá Então é pra ir pra praça central Eu devia ter olhado primeiro, né Agora já é meio tarde pra falar algo Deixa eu ver Deixa eu ver praça da fronte Praça da fronte Ah, vamos aqui Ah, o que você está fazendo? Ah, o que você está fazendo? Ah, o que você está fazendo? Não, não é um cachorro Isso aí não, o gato Mas claro que é aqui, ó Mas acho que ele estava falando da voz dela, né Que não pareceu um gato Foi isso Tá, vamos correr por aqui agora Chegando já Viagem rápida, maravilha Bora Chegamos E aí 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 Eu acho que tem um problema. Se gostar, veja a ver a situação da cidade. Terno Ainda bem que eu penso sempre na viagem rápida agora, na viela, ainda bem que eu passei por lá primeiro. Ainda bem que eu acho que eu pensei que eu tenho lembrado. Eu te lembro de mais que tu O meu bem Não dou-la Por que você me levanta de voz? Você sabe que a gente vinha já畳 rir Não sou eu? Eu me lembro de me estaria um descoberto Não sei se arrumar. Mas eu nem a rejuvenção ou se derrubra Mas eu tenho que tenha errado Mas eu tenho que ter cuidado Você tem que ter sido uma questão? E aí Hum, eu acho que é isso, hein? Sem não, mano Eu quero fazer isso, ou seja... Sim, né? O que é importante fazer isso é isso. O que é o que é o que é o que é? Eu acredito que ele tá lá pra baixo, né? Esse maluco aí, mas... Deixa eu ignorar esses bichos aqui primeiro. Eu quero dar uma olhada aqui. Aqui é o quê? Dá uma olhadinha o que tem aqui que eu não lembro. Ah, lugar de pescar. Ah, tá. Vamos voltar. Deixa eu ver meu dinheiro aqui. Eu vou vender umas coisinhas depois, mano. Tem que vender, comprar item de cura e tal, né? Não sei como é que vai ser a parte final disso aqui. Talvez nem seja pra cá, galera. Eu só tô querendo dar uma olhada mesmo. É bom que eu pego algum recurso no meio do caminho. Ah, sim. Pra ir lá onde fica o negócio dos passarinhos e tudo, né? Opa. Vamos lá. Comprar e vender. Vamos vender. Agora a gente vai comprar. Beleza. Bebê Poção da Vida. Remédio Milagroso. Despertar um aliado no cauteado. É mil? Até que não é tão caro. Esse já é um pouquinho mais caro. Quem consumir recupera 30 de PC. Tá. 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 Por enquanto, tá bom. A gente tinha mesmo que gastar tanto. Peraí. Não. Eu quero porjar a arma. Vamos ver. Nossa, como eu queria formar isso daqui. Mas aí nós vamos ficar sem dinheiro, velho. Tá. Deixa eu ver se consigo formar alguma coisa que vai melhorar aqui pra ela. Pelo menos um pouquinho. Ah, mas é verdade. Como eu vendi as coisas, eu não consigo mais fazer. É. Tem que escolher entre vender as coisas ou criar a arma. Verdade. Bom. Lembrei disso agora. Mas agora já é tarde. Vamos procurar o tal amigo do maluco, né? Nem sei se ele tá falando a verdade ou não. Tenho minhas dúvidas. Adeus, meu amigão. Dá pra pular, né? Opa! Sabia que ela ia cair. E agora? Não. Opa! 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 Mas aqui no caso, pera aí, aqui eu estaria subindo de volta, não é o que eu estou querendo. Cadê esse cara, mano? O mapa, ah, parece que está ali na frente. Ali, ó. É um rena-jin, parece que está com o problema. É um rena-jin... Ah, é um rena-jin... Ah, beleza, salvamos o cara, então realmente era verdade, né? O rena-jin tava metendo o louco. Deixa eu pegar aqui. Isso! Só o mal. Aquele amiguinho ali é forte, fica aí. Meus livros estão bem. Eu acho legal os detalhes, né? Que a roupa realmente fica molhada, ó. Ó, o personagem reage e não só ela, né? Todos eles, né? Ah, eles capricharam muito nesse Tails aqui. Parabéns a todos os envolvidos da Bandai. Eu acho que é um rena-jin. É um rena-jin. É um rena-jin. É um rena-jin. O time era, né? Não, não. Não, não. Eu acho que o que aconteceu com o que eu estava fazendo, mas eu não estava me lembrado. Eu não estava me lembrado de sair do mundo, mas eu estava me lembrado de ver se eu não me lembro. Você estava me lembrado de fazer isso? Eu estava me lembrado, mas eu também estava me lembrado de ver isso. Ele estava me lembrado de me ajudar. Por que esse homem não está indo para o outro lugar, e não está indo para o resto de rádio? Obrigado. 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 O que vocês estão fazendo aqui? Todos, sem dúvida. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, é lá mesmo? Bora. Se não me engano é lá que começou o jogo, se eu me lembro bem. Enquanto. A CIDADE NO BRASIL 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 Bolsonaro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasceu Já que eu tô jogando com a Rin nos combates, é melhor eu juntar recursos pra pegar um livro bom pra ela. Vou pegar aqui. Armadura. Vile Sheer. Vila sonora boa. A gente pode descer? Pode, minha amiguinha, pula aí. Pronto, um foi. Mais algo aqui? Não. Meio que tanto faz qual que eu for primeiro, mas... Continua com ela, não é? Não, não é? É um prazer, né? É um prazer! Vamos lá. O mundo é o único e a gente tem que se tornando em calagulia como se torna em calagulia, mas... Isso? É o que é o mesmo tempo. Não é que você não tem tempo, mas não tem que seguir em calagulia. Não é, não tem que ter um pouco de isso. Ah, é que aqui é bem quente, deserto é complicado. Isso aqui é perto de um vulcão, também. Isso é o último. Então, vamos lá. O que é isso? Nave de pessoal de Irena. Dá uma olhada. Uma relíquia da nossa civilização brasileira, não pode simplesmente fazer o que querem com ela. Calma, cara. Mosgul é como um cortiço para escravas e Fagas está uma imundície faz tempo. Não importa, porque a gente teve que parar numa ferra arrasada do assassino. Quando o Leonelis foi destruído, a população conseguiu escapar, mas muita coisa para você carregar nos lados foi perdida. É, está difícil para todo mundo, velho. Vou pegar aqui. Eu quero fazer um novo alívio. O alívio é o meu alívio. Eu que decido sobre os temperos. Isso, mais coisinhas. Fica aí, meu amigão. Quero brigar, não. Putz, mas acho que aqui não vai ter como evitar, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bom, antes de voltar, deixa eu lutar mais uma. Vem cá, bichão. O Halin. Vamos mais um raio aí. Vamos lá, gente. Vamos pra cima dele e o Jiji. Morreu, morreu. E vai morrer também. Pronto. Easy. Tudo planejado. E vai morrer. Ah, ainda eu pei de nível ainda. É, lutem, pessoal. Lutem sempre que quiserem. Vale a pena. Dá um bom XP aqui. Ahn... Não, não é aqui não. Pera aí. Aí. Viagem rápida. E aí. E aí. O, voltou! O que é isso? Ah, eu tenho certeza de que está juntado Oh, cante! Eu acho que é o Espírito do Sol. Eu te amo, obrigado! Eu acho que o Espírito do Sol... Você não conseguiu se arrumar, então você não tinha sido? É... Eu acho que... Ele está fazendo desculpamento. Como você pode fazer, por favor. Você é um desculpamento para quem está. Eu sei que você quer dizer, Você é um desculpamento. Eu não tenho medo de que você possa fazer. Eu quero dizer que você está esperando. Então, eu não tenho medo? O que é isso? Isso é bom. Você lutou para a sua vida, porque você tem que fazer isso. E você tem que ter um amigo que você tem. Você tem que ser um amigo que você tem. Eu queria que você esteja aqui. Eu queria que você tenha que se lembrar. Eu queria que você esteja com a minha vida. Ah... Eu queria que eu esteja com a minha vida. Eu gostaria de ajudar a essa cidade. A minha vida, eles podem ser um corpo diferente. O que é a vela? Não, não... O que é... O que é? O que é? O que é? O que é o que é? Bom, avançar mais um pouquinho, bora lá. Bom, vamos lá. Na verdade... Entendi... Quem também pode me ajudar... Eu acho que você pode me ajudar... Eu gostaria de ser todos os poderes... Mas... Eu acho que é um homem que é claro... Não... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Não é que você não me queira. Você disse que era um um homem de Deus. Você sabe que eu sou o que é quem? Na verdade, todos nós não podemos ver se tornando em um homem. É. Bem, Alphan. Onde tem você? Um dia? Você tem dois. O que é isso? o前 no手は二つしかないってこと 助けを求められても見捨てろって言うのか そうは言わん お前は皆を助けたい その心意気はすばらしいし 何も間違っちゃうな 場がすべての願いに応えようと思ったら お前はその手をそれこそ千にも増やさにはならんじゃろう Não, mesmo que tenha uma mão de um milhão, você pode fazer um milhão e um milhão, e você pode dizer que você não tem um milhão. Então, se você não tem um milhão de um milhão, você pode escolher um milhão. Você vai decidir, Alfen. Você não pode ser um milhão, mas você não pode ser um milhão. Você... Você vai decidir, Alfen. Você vai decidir, Alfen. Você vai decidir, Alfen. Eu... É, aqui tá naquele momento que eles economizaram com dublagem, né? Pô, mas eu acho que deveria ter dublagem nessa cena agora entre os dois conversando, né? Depois de uma cena tão importante. Você vai decidir, Alfen. Bom, deixa eu ver o objetivo de novo aqui. Repouso na pousada Em Uzebek Que seria aqui no caso, né? É, isso mesmo Já estamos aqui com quase uma hora, né? Quase essa parte da pousada, gente Acho que só vão descansar mesmo E pronto, aí eu paro o vídeo Bora É, isso mesmo É, isso mesmo É, isso mesmo Ah, isso é uma coisa muito grande. Ou seja, é uma ferramenta de fogo. Me diga! Eu, porém, estava lutando com os amigos. E eu pensei que todos eles me ajudassem. Eu pensei que era o caminho da minha vida. Por isso, eu pensei que a gente vai ajudar a me ajudar. Mas... eu não sabia disso. Eu só quero que a gente se torne um pouco. Eu sou só um homem. Não é um homem, não é um homem. Não é um homem, não é um homem. O que você quer dizer? Você não pode me ajudar? Não, não é. Eu quero ajudar vocês. Mas não é um homem, não é um homem. Não é um homem. Não é um homem. Eu acho que eu quero fazer isso. Mas eu tenho que fazer isso. Por isso... O que você quer dizer? Você pode me ajudar a fazer isso. Néas! Quando a gente não morreu, eles ficaram fazendo isso para você. Ele está nos Latif. Você pode morrer com você. Você pode morrer. Você vai morrer com você. Que vai, quem? A briga. Eu não vou ficar longe. Eu não posso isso. Eu não vou ficar longe. Ou seja, você vai ter whatever você será. Mas eu não tenho que fazer isso. É isso mesmo. Ah, isso é o mesmo que não seja o que não seja realmente. Eu acho que não é o que 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 é. Isso é o que é o que é que todos os atos de uma vez. Todos, me dão o que é o que é o que é. Como você pode fazer essa espécie de vida? Não sei se você sabe, mas eu não tenho certeza, mas neste momento. Eu não tenho certeza que isso nunca é possível para mesmo. Agora, eu não vou fazer isso. Se você conseguir dar um poder, eu nunca posso fazer isso. Eu não tenho certeza que você pode fazer isso. Eu não sei o que fazer agora. Eu não sei o que fazer agora. Obrigado. Você está bem? Ah... Mas eu acho que a palavra que eu sou, é o mesmo que eu sou, é o mesmo. Eu pensei que vai acontecer. Eu acho que você pode falar de uma vez que todos estão falando. Eu acho que você pode fazer uma pessoa que eu sou como um homem. Eu acho que nós também precisamos. Eu acredito que todos os aqui estão entendendo. Eu acredito que eu sou. Eu acho que eu acredito. Todos pensam em si mesmo, 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 o que você acha que o Danna e o Léna não tem a importância. Então, eu vou fazer o que você quer fazer. O que você quer fazer, Alphen? Eu sou o Nazamil. Você quer fazer o que você está fazendo. Eu quero falar mais uma vez. Eu quero falar sobre isso. Mas... eu quero ir para Nizu. Nizu? Eu quero falar sobre os outros lugares. Eu quero fazer isso para Nizu. Eu quero ir para Nizu em uma cidade. E quando? Isso é um grande trabalho. Você não tem que ser um homem que não tem ninguém. Mas não, eu tenho que ir para Nizu com uma pessoa. Se eu não for nos colaborar... Vamos lá, Nizu. Não tem que ser um homem que não tem ninguém. Nizu está aqui com uma cidade. Eu acho que é isso. Eu não quero falar de uma maneira diferente. Eu não gosto de falar de uma maneira diferente. Bom, eu acho que eu gostaria de falar de uma maneira diferente. aqui, galera. E provavelmente mais um, vamos lá, entre aspas, capítulo, né? Acho que terminou aqui na DLC. Opa, aí, ó. Bom, terminei mais uma parte da DLC. Galera, agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem de olho no canal, tá? A qualquer momento pode sair a parte 6, 7, por aí vai, até terminar, beleza? Comenta aí o que estão achando. E é nóis, gente. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.